Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wander, da Universidade de Brasília. Vou falar para vocês hoje um pouco sobre inovação e felicidade. Bom, a gente começa falando um pouco sobre inovação e a minha história começa pelo final. Eu já vou falando que existe um segredo para inovação e esse segredo vocês vão descobrir na metade da história. Bom, sou o professor Wander, então, né? Vamos lá. Primeira coisa, o que é inovação? A inovação, de um modo geral, ela é uma característica da nossa espécie. O ser humano é inovador por natureza. Por quê? Porque se a gente tivesse que ficar, viver a vida apenas com aquilo que a gente aprendeu com os nossos ancestrais, a gente não sobreviveria. Por quê? Porque o nosso ambiente presente, ele está sempre mudando. E aquilo que as pessoas aprenderam no passado, eles aprenderam no ambiente deles. Então, nós nascemos, sim, com um conjunto de características biológicas que nos permite fazer frente ao nosso mundo. Mas, como o mundo é mutável, a gente tem que pegar aquilo que a gente herdou, aquilo que a gente aprendeu, e criar em cima disso. Então, todos nós, de alguma maneira, somos criativos. Especialmente brasileiros. Vocês já devem ter ouvido essa frase, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Ou então, o brasileiro precisa ser estudado. Eu trouxe aqui um conjunto de evidências disso. Por exemplo, cadê o apontador? Não tem apontador. Mas, enfim, observem bem, porque isso são situações cotidianas do nosso país. E são respostas criativas, não tenham dúvidas, não é? Eles usam coisas que já existem e têm uma característica em comum, que eu só me dei conta depois que eu montei esse mosaico. O que é que tem de comum nessas imagens? Não, vocês não pegaram ainda? Não, cara, aqui é tudo muito engraçado. Brasileiro é muito engraçado. É uma criatividade engraçada. Não é? Eu só me dei conta disso depois que eu montei o mosaico. Então, assim, brasileiro realmente precisa ser estudado pela NASA. Agora, vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos brincar de quem nunca. Sobre criatividade, eu vou perguntar para alguns de vocês, quem nunca, e vocês vão me falar uma coisa, que quem nunca fez tal coisa criativa no Brasil. Por exemplo, não é da minha época, da época dos meus pais, mas quem nunca colocou um bombril naquela antena da televisão para poder pegar melhor? Não é? Também não é da minha época, mas quem nunca colocou uma emenda, um grampo de cabelo, um prego, na Havaiana que quebrou, para improvisar? Não é? Então, assim, quem é que tem um quem nunca de criatividade para me dizer aí? Vamos lá. Quem nunca? Quem nunca colocou uma roupa atrás daquelas antigas geladeiras para secar no outro dia? Putz, essa é muito boa. Quem nunca colocou uma roupa atrás da geladeira para secar? A geladeira não foi feita para secar. Eu acho que nem funciona isso, mas quem nunca? Não é? Obrigado. Quem mais? Alguém tem mais um quem nunca de criatividade aí? Quem nunca? Bora, pensem aí, bota a criatividade para funcionar. Quem nunca tapou o buraco do tênis com silver tape? Uh! A galera de software aí que faz, que coda, né? Como é que... Tem sempre uma improvisação. Quem nunca usou pote de sorvete para guardar feijão? Uau! Essa é muito boa. Ainda coloca lá feijão. Tem o contrário também, né? Você guarda o sorvete, escreve feijão. Porque é tão comum e aí ninguém pega. Tem mais um quem nunca aí? Então é isso. Nós somos criativos. E a criatividade, ela está no nosso DNA. Não só do brasileiro, mas do ser humano. Porque sem criatividade, a gente não sobreviveria. essa é uma criatividade que é natural. Digamos assim, ela é fluida, né? Ela existe porque somos seres humanos e pertencemos a uma espécie. Mas existe um outro tipo de criatividade, que é aquela criatividade que gera valor ou que cria valor. Essa é a criatividade que algumas pessoas perseguem, as empresas, governos, né? Então, como é que a gente alcança essa criatividade que gera valor, que agrega valor ou que produz valor nas coisas? Como é que se alcança isso? Bom, eu estou dizendo para vocês que todos nós somos criativos, mostrei evidência disso, especialmente o brasileiro, né? mas existe uma situação que as pessoas ainda não compreenderam de um modo geral na sociedade humana. Por exemplo, a maioria das escolas que nós frequentamos, eu, vocês, todos nós, elas estão empenhadas em nos ensinar alguma coisa. Né? Então, assim, nós vamos à escola para quê? Para aprender. Agora, vocês já pararam para pensar que aprender significa repetir aquilo que alguém já adquiriu? Né? Então, alguém aprendeu alguma coisa e está me ensinando. Isso é muito importante para a nossa sobrevivência, bem-estar, né? Conforto e tal. Mas veja bem, e aprender alguma coisa que alguém já aprendeu evita o meu trabalho de aprender tudo de novo. Né? Se eu tivesse que aprender tudo que meu pai aprendeu, seria terrível. Ele me ensinou um monte de coisa. Agora, aprender não garante o que... Aprender o que o outro já aprendeu, não garante que eu serei capaz de fazer resposta ao ambiente em mutação, ao novo. Para fazer frente ao novo, eu tenho que criar, inovar. É isso que as escolas ainda não entenderam. Não adianta só ensinar no intuito de que as pessoas aprendam. É preciso criar condições para que elas criem também. Porque se elas não criarem, elas vão estar dando respostas antigas para problemas novos. e isso não funciona. Ainda falando sobre criatividade, sobre inovação, na verdade. O público leigo, o público de maneira geral, ele costuma relacionar a inovação somente apenas à criatividade ou a capacidade de ter insights. É preciso dizer que ninguém tem insights do nada, ninguém cria do nada. Isso não existe. Isso é uma utopia. Aquela inovação que gera resultados, que impacta a vida de muitas pessoas, aquela inovação que agrega valor às coisas, que cria valor a produtos, processos e situações, ela é resultado de um conjunto de variáveis. Se você olhar a literatura da área, você vai ver um monte de gente falando de um desses aspectos que eu vou falar para vocês aqui. A inovação, ela resulta, por exemplo, da própria criatividade, mas também da disciplina, da perseverança, da sorte em alguns momentos, da liberdade de pensamento, do senso de oportunidade, da visão de futuro, resolução de problemas e assim ter um conjunto de variáveis. Então, a literatura da área, ela é vasta em indicar quais os fatores que estão relacionados com a criatividade. Mas se você olhar bem, você vai sentir falta de uma coisa muito importante. A variável mais importante desse processo todo de inovação é a felicidade. E eu vou tentar mostrar isso para vocês. Por que a felicidade é importante para a inovação? Eu estou apontando para a tela, para ali que tem que apontar. Muito bem. Sem a felicidade, a inovação, ela é uma força destruidora. Ou seja, se eu não estou produzindo inovação, se eu não estou criando coisas novas agregando valor porque eu estou feliz ou porque eu quero a felicidade, eu acabo criando coisas que são destrutivas. Um dos grandes problemas da inovação no mundo é a crítica de que ela destrói empregos, diminui a qualidade de vida das pessoas, por incrível que pareça. Por exemplo, o Uber é uma solução muito interessante, mas ele destrói empregos, por outro lado. A Airbnb é uma solução interessante, mas ela encarece os imóveis onde ela atua. se você tem uma força criativa, uma força criadora que é produto do medo, que é produto da coerção, da pressão, você produz coisas que são destruidoras. É como estudar para se livrar da reprovação. Todo mundo sabe que quando a gente estuda apenas para não ser reprovado, ou seja, com medo de ser reprovado, a gente esquece isso no semestre seguinte. A maioria das pessoas que estuda só para resolver o problema, ou seja, só para corrigir o seu medo, resolvido o problema, para que a informação vai ficar, para que o conhecimento vai ficar. Então a gente estuda, resolve o problema e aquilo não adentra o nosso repertório. É como ter alguém para não ficar só. Tem muita gente que tem alguém só para não ficar só. Ele tem medo da solidão e namora alguém. espero que não seja o caso de vocês. É como algumas empresas que se obrigam a ser inovadoras com medo do fracasso. Agora, pensa bem. Eu falei para vocês que existe uma inovação que é natural, que está no nosso DNA. Criar, criar, criar. Porque se a gente só aprender e não criar, a gente não sobrevive. Mas existe uma inovação que ela é dirigida. uma inovação que você se propõe a inovar. É como o compositor que gasta muito tempo se disciplinando, melhorando sua capacidade de observação, de ter insights para poder criar. Então, essa criatividade que surge no merge, no meio termo entre aquilo que é nosso, que é natural e aquilo que eu me programo, que passa a ser um propósito meu, ela só existe, essa criatividade plena, se você for feliz, se você estiver feliz. Se você não estiver feliz, isso não existe. Vai existir qualquer outra coisa. Vai existir o medo, o medo de fracassar, o medo de reprovar, o medo de ficar só, o medo de quebrar a empresa. Muitas empresas apostam na inovação criando regras de inovação. criando cultura de inovação. Agora, vê se pode eu querer que alguém seja espontâneo obrigando ela a ser espontânea. Você tem que ser espontâneo, ok? Tá bom. Você tem que aderir a uma cultura de criatividade, a práticas de criatividade para você ser criativo. Isso não existe. E se existir, o que isso gera é parte do medo que você tem da obrigação, do fracasso. Não é isso? Então, muitas coisas que nós estamos criando e inovando são bacanas, são legais, mas elas são produto de uma condição de infelicidade. Então, na minha palestra, lá no começo, na propaganda dela, no texto, tem assim, inovar para ser feliz ou ser feliz para inovar? Ser feliz para inovar é a regra. Eu posso inovar sendo infeliz? Posso. Mas é como eu estou falando, aquilo que resulta como inovação da minha infelicidade, não é uma coisa boa. Então, estudar para adquirir conhecimento, para ter conhecimento, para ser uma pessoa melhor é uma coisa. Estudar para se livrar da punição da mãe, do pai, do professor, da sociedade é outra coisa. Então, a felicidade é o principal insumo da criatividade, da inovação. Mas o que é felicidade? Entramos agora no nosso segundo tópico. Este sou eu, sou mais bonito desse lado, devam concordar, não é isso? E aquela ali é a minha turma de felicidade na Universidade de Brasília. É a primeira turma de felicidade numa universidade pública brasileira de toda a América Latina. Tem alguns alunos aqui, presente, já vi ali alguém, foi minha aluna de felicidade, já dá para notar, não é? E com essa disciplina, assim, por que eu criei a disciplina? Essa foi a primeira pergunta que todo mundo me fez. Chama muita atenção das pessoas quando eu propus a disciplina de felicidade, inclusive da imprensa. coisa que eu não estava esperando, mas deu uma repercussão imensa, teve reportagem no Fantástico, DFTV, Bandeirantes, SBT, enfim, em tudo quanto é lugar da imprensa, da grande imprensa. E uma das primeiras perguntas que as pessoas me faziam era, por que que você está criando essa disciplina? e eu sabia, olha ali, mais dois alunos de felicidade, dá para perceber, você já vê que na cara que foram minhas alunas. Por que que você está criando essa disciplina? E a expectativa da resposta era sempre aquela, não é? Por exemplo, é muito capciosa a pergunta, eles queriam que eu dissesse, por causa da depressão, do suicídio, da ansiedade dos nossos alunos. Bom, isso é parte do problema que a disciplina tenta enfrentar. Mas eu sempre repeti, tem até uma reportagem lá, que é porque a gente quer ser pessoas melhores. A disciplina foi criada para fazer pessoas melhores. A disciplina foi criada para aumentar a felicidade do aluno da Universidade de Brasília. Porque eu queria que eles mantivessem aquela energia. Alguém já foi na UNB ou na sua casa quando você recebe a notícia de que passou na UNB? ou em qualquer outra universidade? É uma festa, não é? O pai ficar bêbado, eu sempre falo, se o seu pai ficou bêbado, soltou fogos, é porque ele sonhava mais que você com isso. E claro que isso gera uma pressão no cara também. Pô, não sou eu só que tenho que dar conta disso agora, é toda a família que está apostando em mim. Então, aquela alegria que a gente recebe dos alunos quando eles entram na UNB, o primeiro dia de aula, aqueles caloros meio bobões, encantados com a UNB, aquilo acaba em dois semestres, três semestres. Quatro semestres depois ele odeia a UNB. Alguns estão doentes, estão deprimidos, estão tristes. o que que acontece? Então, a minha ideia era manter esse fluxo, manter essa energia, porque não é a UNB que adoece, não é a UNB que entristece. Aliás, é o seguinte, instituições não ajudam nem atrapalham a nossa vida. O que ajuda e atrapalha a nossa vida são pessoas. São as pessoas, não é a UNB. São professores, são colegas, sou eu mesmo. Então, se a UNB me faz infeliz, não é a UNB que está me fazendo infeliz, são as pessoas. E eu preciso melhorar como pessoa para poder usufruir dessa felicidade que eu consegui lá no começo. Consegui acumular energia e levo para frente. Um pouco sobre o que é felicidade. Felicidade, as pessoas costumam confundir com alegria, com euforia, né? E acham que felicidade, assim, ah, você é feliz, quando você fala eu sou feliz, é porque você vive rindo para todo mundo, eufórico, feito bobão. Mas felicidade não é isso. Eu criei um problema para mim quando eu propus a disciplina de felicidade. porque eu não podia ficar mais triste. Imagina, o professor de felicidade está triste. É um contrasenso. Aí eu criei uma estratégia, eu quando estou meio triste eu falo que eu estou reflexivo. Como é que é que você está? Hoje eu estou meio reflexivo. Porque é para não falar em tristeza, senão as pessoas vão me desacreditar como mestre, como professor. Mas, então, é isso. As pessoas acham que a felicidade ela é constante. Pronto, cheguei na felicidade, nunca mais eu vou ficar triste. Algumas acreditam, inclusive, que encontram a felicidade quando encontram outras pessoas. Porque é uma ilusão. Né? É uma mera ilusão. Se eu encontrasse realmente aquilo que me faz feliz, eu jamais ia querer sair desse ponto. E a gente não ia mais evoluir. Então, a felicidade ela tem essa armadilha. Ela chega na gente, mas ela vai embora. não é um sentimento que você sinta constantemente. Ela é subjetiva porque não existe felicidade coletiva que garanta a felicidade de todos os membros daquela coletividade. Então, eu posso falar, cara, nós estamos felizes. Mas, eu não garanto que todos estarão felizes. Então, é a pessoa que sente ou não sente. E, finalmente, ela é reciclável, né? A felicidade é um produto que você pode reaproveitar e reaproveitar e reaproveitar. Você pode desfrutar, por exemplo, de uma viagem dos sonhos e depois desfrutar das lembranças, das fotos, dos comentários da viagem dos sonhos. Se você reencontrar, por exemplo, um brinquedo seu de quando você era criança, não serve mais para brincar, mas você fica feliz. Eu tenho a mania de guardar dinheiro em livros só para encontrá-los depois. É pouquinho, às vezes, dois reais, cinco reais, mas eu fico muito feliz com isso. Então, a felicidade, ela tem essa capacidade de se renovar com as mesmas coisas, inclusive. Então, a felicidade, ela pode ser definida como você ter altos níveis de sentimentos positivos na sua vida e baixos níveis de sentimentos negativos na sua vida e uma capacidade de entender que a sua vida é boa. E isso acaba criando um círculo de energia, porque é o seguinte, se você acredita que sua vida é boa, você resolve melhor os problemas do seu dia a dia e com isso tem sentimentos positivos mais frequentes. Se você tem sentimentos positivos mais frequentes, você começa a entender que sua vida é boa. Você começa a entender que sua vida é boa e isso te ajuda a ser feliz. Então, é importante a gente ter essa compreensão de que a nossa vida é boa, de que somos felizes. Uma das definições de felicidade para os gregos é essa, de vida boa, vida afortunada, né? De sorte na vida, enquanto vida com fortuna, com sorte. Se você entende sua vida como vida boa, pode vir qualquer problema que você enfrenta eles. depois que eu comecei a fazer a disciplina de felicidade, a ministrar e tal, eu me tornei uma pessoa melhor. Porque eu comecei a entender mais ainda o quanto a minha vida é boa, o quanto eu sou privilegiado. Eu sempre dou um exemplo, espero que a minha vizinha não se ofenda se um dia ela ver isso, mas eu tinha uma vizinha que o gato dela fugia para a minha garagem. A gente mora no condomínio e ele ia lá fazer xixi no sofá que eu inventei de botar um sofá na garagem. Quem que bota o sofá na garagem, né? Gente idiota, né? E o gato ia lá fazer xixi no sofá. E eu não sei se alguém sabe, xixi de gato é como um óleo, né? Ele gruda nas coisas. Então a gente tinha trocado três peles do sofá ali e não resolvi o problema. Aí eu resolvi brigar no condomínio lá, no WhatsApp lá, né? Mandando coisa, batia foto, ficava de tocar, eu filmava o gato. Até que a vizinha disse, ó, mata esse gato logo, resolve o problema. Eu matar o gato? Depois que eu passei a ser professor da felicidade, eu fiquei com medo de esse escândalo do gato cair na internet, não é? Enfim. Aí eu falei, pô, que bobagem eu brigando por causa do gato. Isso é uma bobagem, cara. Sabe? É só educar o gato, quando ele chegar, faz amizade, bota uma comidinha com ele, bota um lugar onde ele fazer xixi e pronto, resolveu o problema. Então a gente se importa muito com coisas pequenas porque a gente não se dá conta o quanto privilegiados somos e que, portanto, deveríamos sempre encarar os problemas grandes e pequenos da vida com positividade. Tem um autor, o professor Martin Seligman, que ele escreve o seguinte, ele fala que a felicidade, ela pode ocorrer em três níveis na nossa vida. A felicidade do prazer, a felicidade do engajamento, e a felicidade do significado. Felicidade do prazer é aquela alegria que nós sentimos que afeta o nosso corpo, né? É como frequentar um restaurante e comer uma comida muito boa. Você fica feliz porque está tendo prazer, né? É como, para algumas pessoas, comer chocolate. Oh, que bom, né? Qual é o problema do prazer? Ele é um tipo de felicidade muito fluida, muito rápida, muito efêmera, muito fugaz. Então, se você tem prazer porque comeu a sua comida predileta, tente comer a segunda vez, você vai ver que não vai dar muito certo. A terceira, então, a quarta, você está puto de estar comendo aquilo. Então, o prazer tem essa dificuldade, você ser feliz pelo prazer. Qual é o nosso problema hoje? é que a sociedade do consumo, essa que nos empurra a sermos iguais a todos, ela aposta e faz marketing no prazer. Tenha prazer, seja feliz. Tenha prazer, seja feliz. Né? Então, tenha prazer ao comprar o smartphone novo. Esse prazer vai se tornar pesadelo quando você vê que o seu melhor amigo comprou o melhor que o seu. aí você já não tem tanto prazer com aquilo, já fica ansioso para obter o próximo. A gente tem muito prazer com aquele cheirinho de carro novo, né? Até que chega o IPVA dele. Até que a gente vai na concessionária rever alguma coisa, a primeira revisão, a segunda, a gente vai começando a ficar infeliz. Então, o prazer, ele é muito efêmero. A gente não deveria apostar só no prazer. A gente deveria apostar também no engajamento. Engajamento é aquilo que a gente faz com com interesse, com intenção, né? Por exemplo, tem pessoas que correm na rua e me surpreende muito sempre, às vezes eu passo de carro, o cara está correndo meio dia com aquela cara de felicidade, todo mundo que faz isso me diz assim, Vander, cara, só você começar manter o hábito, você vai ver que é muito bom. Eu nunca cheguei nesse ponto. Mas, eu sei que é possível porque eu conheço pessoas que são felizes por correrem meio dia no sol de Brasília. E, finalmente, o significado. O que é o significado? É você fazer coisas que tenham um grande sentido. E aí, eu cito como exemplo, eu da disciplina de felicidade, para mim, tem um grande significado. Falar nisso, está chegando mais alunos meus aqui, está vendo? O pessoal está chegando aí, brilhante. Bom, é isso. Então, a felicidade é o equilíbrio entre essas três coisas. Agora, o mundo está menos feliz e o mundo está mais doente. A sociedade ocidental, ela está passando por um período, uma fase muito difícil. Todas as pesquisas sobre felicidade no mundo atestam uma diminuição. A gente está mais irritadiço. A gente está mais infeliz. E os dados sobre doença mental, eles têm aumentado. Casos de suicídio têm aumentado. Por que isso está acontecendo? Como é que a gente chegou até aqui? A gente chegou até aqui por um conjunto de incompreensões. Primeiro, é importante considerar uma delas. Nós vivemos na sociedade do conhecimento. Esse mundo que nós estamos vivendo, os intelectuais, os pensadores chamam de sociedade do conhecimento. É uma sociedade cujo principal valor, o pessoal da minha banda ali, fala nisso, a minha banda vai tocar nove horas ali no palco principal. A galera chegou aí. na sociedade do conhecimento, o principal valor é o conhecimento. Mas a gente continua aplicando fórmulas, por exemplo, fórmula de educação baseado na sociedade anterior, sociedade pós-industrial, sociedade da informação. Por exemplo, tem muito professor, muito professor ainda, que escreve no quadro e quer que o aluno copie tudo aquilo, decore aquilo para ele cobrar na prova. tem professor que utiliza os PowerPoints dele há 10 anos, há 15 anos. Ele deveria entender o seguinte, tudo que ele está falando ou quase tudo tem na internet, tem aula melhor do que a dele, gratuita na internet. Então, a questão não é informação, a informação existe. A informação, inclusive, você pode transportá-la, não é? Você pode transferir informação, eu posso transferir essa informação para o computador de vocês. Ocorre que conhecimento não se transfere. Eu não posso transferir o meu conhecimento, que é produto da minha experiência para vocês. O conhecimento se compartilha, se experiencia. O conhecimento, ele tem que ter um nível de afetividade para que ele ocorra. Que é o que eu acho que a gente está estabelecendo agora aqui. Você tem que ter uma conexão afetiva, senão você não compartilha conhecimento. E eu acho que nós, professores, não estamos preparados para ter essa conexão afetiva com os nossos alunos. E, possivelmente, os alunos também. Porque isso não está acontecendo. Nós vivemos a vida sob muita pressão. A vida moderna é uma vida de pressão. Por mais prestativos que todos vocês sejam capazes bons resolvedores de problemas, a sensação de que você está devendo alguma coisa para alguém é quase que regra na nossa sociedade. Eu ontem cheguei de Dubai e na ida, eu fui na semana passada, alguém me ligou para uma entrevista, uma rádio. Faz uma entrevista para a gente. Aí eu falei, eu estou indo para o aeroporto agora, uma viagem internacional. Não, a gente manda pergunta para o WhatsApp e você responde. Por favor, não sei o quê. Acabou que eu passei a viagem toda indo para o aeroporto preocupado em responder aquela obrigação que eu sequer fui vítima, fui atropelado por ela. Alguém criou para mim e disse, olha, é sua, devolve essa entrevista com áudio para a gente. Falei, meu Deus, estou ficando nervoso já porque eu tenho que responder isso aqui, mas tenho que fazer o check-in, tenho que cuidar daquilo. O que é que eu fiz? Liguei para a pessoa e disse, olha, sinto muito em outra oportunidade eu teria muito prazer em atendê-los. Dessa vez, eu não vou atendê-los. Desculpa. Pronto, resolvi o problema. Fiquei feliz de novo. Então, a vida moderna tem isso. As pessoas criam problemas para a gente que a gente não tem e a gente já tem muitos. Vocês sabem quantos e-mails não respondidos tem na minha caixa de e-mails? Alguém pode chutar um número aí? Roberto, chuta o número. 13 mil. Bateu na trave. 11 mil e 500. Isso não é orgulho, tá, gente? Você viu meu e-mail, cara? Você é daquele Intercept, não? Não, não, não é. 11 mil e 500 e-mails se responder, deixaria qualquer um louco, né? Mas a gente tem que cuidar da nossa vida e priorizar algumas coisas. Então, a gente vive como se estivesse devendo sempre alguma coisa para alguém, pelo amor de Deus. é cobrança, é autocobrança. Eu descobri com meus alunos que eles se cobram mais do que as outras pessoas. Então, a gente vive muito pressionado, é preciso interromper isso, porque isso está produzindo mais felicidade, menos felicidade e mais doença. a digitalização do cotidiano. Essa é uma tendência que nós não teremos como combatê-la e nem devemos. Nós não devemos combatê-la, porque ela é inexorável, ela vai existir e não tem como voltar atrás. Não tem como a gente voltar a viver sem energia elétrica, sem água potável, aquelas coisas do tempo em que os homens andavam pelados. Isso não existe. Existe uma progressividade na digitalização do cotidiano. O problema é que esse processo, essa velocidade da digitalização, ela é maior do que a nossa aprendizagem. Então, nós temos que ter uma capacidade de sermos mais reflexivos e atentos para não fazermos bobagem. Porque a mudança está sendo muito rápida e a nossa capacidade de aprender essa mudança, apreender essa mudança, ela é pequena, ela não é muito grande. Eu estava dando uma palestra em algum lugar que eu não lembro agora e alguém se levantou, um senhor, assim, nos 60 anos, levantou e pediu a palavra. Eu cedi e ele falou assim, bom, era o período eleitoral do ano passado, ele falou que esse tal de zap zap está destruindo famílias, amizades, amigos e tal, e aí ele foi aplaudido assim, massa, todo mundo aplaudiu. Eu não concordo com isso, mas eu fiquei tão constrangido, todo mundo está euforicamente aplaudido, que é o que eu fiquei meio assim, fiz uma palminha assim, de leve. Mas eu fiquei de olho no senhor lá, continuei a palestra, deu cinco minutos, ele puxou o celular do bolso, fez logo uma selfie, aí ficou lá de bate-papo, não ligou mais para mim. Então, ele tinha acabado de fazer um discurso apoteótico sobre essa desgraça da tecnologia e ele, vítima, ele não ficou atento para a incoerência do que ele estava fazendo com o discurso dele. Então, isso pode acontecer com a gente. A mudança é grande, a gente não consegue parar para refletir e o incentivo que essa digitalização traz não é para reflexão. Hoje em dia, existem muito pouco espaço para reflexão na nossa vida. Existe muito espaço para reação, reação, reação. Não tem reflexão. No dia do meu aniversário, as pessoas me dando congratulations lá no Facebook, o meu primo fez uma piadinha lá, uma outra pessoa não gostou, chamou ele de Bolsonaro, ele petralha e ficaram brigando no meu face lá, o pau torando. No meu aniversário, gente. Está lá, depois vocês entram lá, vocês vão ver que um xingando o outro lá. Então, assim, essa velocidade com que as coisas acontecem exige que nós paramos para pensar. Aí, voltando para a brincadeira do quem nunca, quem nunca mandou uma mensagem para alguém pelo WhatsApp, viu o que a pessoa viu lá, visualizou e não mandou outra em seguida cobrando. quase ninguém faz isso. Eu já fui vítima várias vezes, porque eu não sou um cara muito ágil para estar respondendo as coisas. Muita coisa caindo e eu priorizo algumas. Por que você não responde? Porque eu não quero, não tive tempo, sei lá, não é da sua conta, não é problema meu se você está ansioso com as minhas respostas. Aí eu conto essa história e digo que o meu avô, uma geração só entre eu e ele, ele foi para a Amazônia, saiu do Nordeste para a Amazônia, desmatar a floresta lá, foi sozinho e deixou a família. Então ele se comunicava com a família dele, ele mandava cartas, meu avô era alfabetizado, né? Assim, e não tinha como mandar. Então quando alguém ia para lá, ele mandava. Toma, leva essa carta, não podia mandar nenhum presente que estragava na viagem, né? A resposta vinha quando outra pessoa vinha de lá também, cerca de um ano e meio, dois anos depois. só que quando o meu avô, ele contava isso, recebia uma carta da minha avó que também era letrada, ele vibrava, tomava uma logo, ficava alegre, aquele dia ele não trabalhava, ficava só curtindo a felicidade de receber uma carta da minha avó. Então meu avô hoje, coitado, ele ia, né? Ele não ia se adaptar. Ó, o senhor recebeu um WhatsApp agora, por que você não respondeu em cinco segundos? Coitado, a dimensão de tempo dele era muito outra. Aprendizagem multitarefa, né? Aqui é um exemplo grande disso. Eu vi um menino ali jogando, fazendo alguma coisa, falando do celular, jogando, vendo jogo do Brasil e, sei lá, a gente está submetido a isso o tempo inteiro. E muitos de nós não têm a capacidade de aprender nessa condição que a sociedade está cobrando da gente. Por exemplo, o meu processador é aquele antigo ainda, ele é paralelo. ele só processa uma coisa de cada vez. Mas eu sei que esses meninos novos agora estão surgindo com processadores simultâneos. Eles são capazes de aprender coisas muito rápidas ao mesmo tempo. Faltam dez minutos, então eu vou acelerar. Nossa, como passa rápido, viu? Estão me pressionando. E emocionalmente imaturos. Rapidamente por esse tópico. A sociedade de hoje ela cria regras que são favoráveis a imaturidade. Isso não depende da idade das pessoas. Eu conheço pessoas que têm 50, 40, que são muito imaturas. E que brigam, por exemplo, na internet, xingam as pessoas que você não espera. Nossa, fulano falou isso. Mas ele já tem quantos anos? Tem 40 anos? É ele mesmo. Então, as condições sociais que estão sendo criadas, elas nos, elas favorecem a imaturidade. Por quê? Porque elas incentivam a reatividade. E a obrigação de fazer sucesso. A gente vem sucedendo aí uma geração de grandes pessoas revolucionárias, como Steve Jobs, o próprio dono da Microsoft. É pressão mínimo aumentar o volume ali. Assim, pessoas que sempre disseram que você tem que fazer uma coisa grande, você tem que fazer sucesso. então essa pressão, principalmente os mais jovens, tem essa pressão de quererem fazer coisas grandes e acham que não estão fazendo o suficiente. E isso não é verdade. Bom, eu vou passar rapidamente por algumas dicas sobre o que você precisa e poderia fazer para buscar a felicidade. Ninguém encontra a felicidade gratuitamente. A felicidade é um conjunto de decisões. Então, você tem que adotar a felicidade como estilo de vida. Você tem um propósito de ser feliz, você persegue isso. A felicidade não é um prazer constante, mas a busca dele é o encontrar e o perder o tempo inteiro. Então, adotar a felicidade como um estilo de vida. Buscar conhecer a si mesmo. A gente cada vez menos tem espaço de autoconhecimento. Esse espaço de autoconhecimento está escasso. Então, você precisa buscar investir nisso, refletir sobre você mesmo. Eu falei que a gente não tem espaço de reflexão. Eles estão minguando. Você vai numa festa, numa balada, a música é tão alta que não tem como conversar. Na escola, aí, eu estou falando? Na escola, você não tem como conversar com as pessoas. E quando vai conversar com as pessoas, o que é que as pessoas fazem? Você fala assim, olha, fulano, eu queria conversar contigo, eu estou passando por um problema. A pessoa fala assim, eu também, cara, eu estou com esse problema. e pronto, você já não pode falar mais. É, aí começa a competir quem tem um problema maior. Não, o meu é muito maior que o seu. Desenvolva o estímulo pelo que você é. Parece coisa boba, mas você tem que experimentar, gostar de você mesmo. Quem é que se levou ao cinema aí no último mês? Por favor, levanta o braço. Só você, vamos comigo. Isso, isso, se levem ao cinema, vão lá com vocês mesmos, se beijem, gostem de vocês, porque não tem outro também, né? A gente nasce sozinho, vive acompanhado, mas morre sozinho. Gratidão, seja grato. Aquilo que eu falei de ter uma vida boa, é isso. Cara, só de estar aqui com vocês, olha só, de estar interagindo, obrigado, meu Deus, obrigado por isso, isso é muito bom. Invista em relacionamentos saudáveis. Olha, nós não podemos nos iludir com os likes. A gente não pode se iludir com mil amigos, com cinco mil amigos, sem interconexão afetiva. Quem é que tem mais de mil amigos no Facebook ou no Instagram, levanta o braço. Eu não tenho. Beleza, dos que tem mil amigos. Com quantos amigos você efetivamente conversou no ano passado inteiro? Se passar de 30, eu aposto. Conversar, diz, ô cara, como é que você está e a sua família? Com quantos? Então vejam, a gente tem que priorizar a qualidade. A gente tem que priorizar as pessoas que gostam da gente, as pessoas que nos elogiam. Por que eu vou manter uma relação com alguém que não me elogia, me faz mal, me critica. Por quê? Não faz sentido. Dinheiro é importante, mas não compra a felicidade. Tem uma piada que fala, não compra não, manda buscar, né? Mas é só uma piada, tá gente? Pessoas que têm dinheiro não são mais felizes do que aquelas que não têm dinheiro. Agora, tem uma verdade nisso aí. A gente quando vive numa situação muito difícil, aí fica difícil ser feliz. Os países mais infelizes são os países mais pobres do mundo. Então, se você tem uma condição de vida muito difícil, não dá para ser feliz. Então tem que buscar isso. É por isso que a gente tem que lutar para que as pessoas tenham condições de vida melhores. administrar o tempo, já falei um pouco sobre isso, né? Que é importante você se organizar, fazer e priorizar. Priorizar e fazer. Outra coisa importante, você não pode renegar suas experiências negativas. Ninguém pode fugir delas. Passar por problemas na vida é uma condição do existir. Sentir dor é uma condição biológica. Ninguém pode fugir disso. Agora, na nossa cultura, existe um incentivo para que essa dor se prolongue. eu já fui terapeuta e eu atendi uma pessoa que ela chegou no meu consultório falando assim, eu falei assim, qual o seu problema, né? Ela falou, ah, aquele, meu marido me traiu com a minha empregada. Eu disse, puxa, que pena. Quanto tempo tem isso? Foi há 10 anos. Há 10 anos a moça já foi embora, ele não viu mais nunca a mulher, ela continua vivendo com ele e há 10 anos ela está sofrendo por causa disso. Veja se faz sentido um troço desse. isso não é mais sofrimento, o nome disso é sofrência. Ela só sofre porque ela manteve esse tempo todo a cabeça dela alimentando. Porque a gente sente dor, a gente tem medo de coisas presentes. Se a coisa não está presente, o medo está em mim, não está mais na coisa. A dor está em mim, não está mais na coisa. Invista na leveza dos sentimentos. Nós, quando éramos criança, a gente tinha uma fluidez de sentimentos que a gente perdeu em algum momento. Vocês já viram duas crianças brincando no parquinho de areia quando uma joga areia no olho da outra. A outra chora, a mãe vem, pega, aí lava o olho dela, né? Quando a dor passa na criança, o que é que ela faz? Ela volta para brincar com a mesma criança. E o que a gente faz? Fala, não volto. Se voltar, se ela levantar a mão, você já dá um soco nela, joga areia nela, chuta ela, mete porrada nela. Ou seja, a gente está incentivando que ela permaneça com raiva. Nós somos capazes de estressar por situações muito grandes na nossa vida. Nós somos uma máquina de estresse. Sabe o que a gente não aguenta? O que adoece a gente? É o estresse contínuo. Mas ter um estresse lá em cima e voltar, isso para a gente é normal, a gente passa bem. O estresse contínuo é que nos mata. E o estresse contínuo, a gente alimenta. Quem é que foi fechado no trânsito, chegou em casa e brigou com a mulher? Ou com o marido? Mas foi lá atrás, tem meia hora. Mas eu quero alimentar porque eu estou com raiva. E quando a gente está com raiva brigando com marido e mulher, minha esposa está ali, quando a gente está com mais raiva, a gente fala assim, não, agora eu quero falar também sobre tal coisa. É o pior momento, né? Relaxe integralmente. Tem que relaxar o corpo e a mente. Esse negócio de relaxar só o corpo. Semana de prevenção de acidente, como é que é? Leva o cara para fazer massagem você, dá aquelas porradinhas e tal, você sai dali leve, no terceiro passo já está pesado de novo. Por quê? Porque só relaxou o corpo, a cabeça não relaxou. Se você não relaxar a sua cabeça, não esvaziar a sua cabeça de pensamentos ruins, depreciativos, problemas, você não vai relaxar. Tem gente que deita o dia inteiro e acorda cansado. Não é? É a mente que está sugando a energia dele. acreditar em algo maior. Acreditar em Deus ou em qualquer outra coisa nos dá o conforto de ter alguém acima da gente. Se eu fizer merda, ele cuida. Então é importante ter uma crença. Pode ser até, como diz um amigo meu, num pedaço de pau. Tem que acreditar em alguma coisa. finalmente, agora estou acabando. Antes eu dizia o seguinte, o meu chavão era, a felicidade não é uma chegada, é um caminho. Mas agora eu revi. A felicidade não é uma chegada, não é o caminho, é o jeito que você anda. Muito obrigado. Eu não sei se temos tempo para a pergunta. Tem? Não? Tudo bem, meu e-mail ficou aparecendo o tempo inteiro, estou à disposição de vocês. Um beijo no coração. Um beijo no coração.